Eu estou surpreso e acho que vocês já fazem análise em relação ao que significaria isso. Eu acho que falta ainda por parte do governo, do ex-presidente, enfim, de todas as outras pessoas que têm fugido de investigações, respostas. A sociedade brasileira está carente da verdade, de respostas. Nenhum homem público, seja eu, o presidente Lula, o João, a Maria, está acima da lei. Está isento de dar respostas a quaisquer questões que lhe sejam imputadas. E eu percebo que não há respostas. Se isso realmente se consagrar, a ida dele para o ministério, é claro que a presidente tem essa prerrogativa, mas é algo extremamente preocupante o que diz respeito ao avanço das investigações.